Oi gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia não, né? Pra mim aqui é boa tarde. Já é umas quatro horas por aí. Eu vim aqui na fonte com o Ilha pegar água. Tamo aqui na fonte, vou mostrar ali pra vocês a fonte. Aqui é a fonte da nossa cidade, onde tem a água, sabe, da mina. Todo mundo vem aqui buscar água. Tão gostoso aqui, gente. Vou virar a câmera pra vocês verem certinho. Delícia de lugar. Tamo escutando aí o barulho do pássaro. Não sei que pássaro que é esse não que tá fazendo esse barulho. Tem esse bosque aqui, ó. Delícia. Gente, eu adoro ficar assim, sabe, na natureza. Eu adoro esse barulhinho de pássaro. Eu, se eu pudesse, eu morava no meio do mato, mas... Não tem jeito, né, pessoal? Não tem condição de eu morar no meio do mato. A gente, de tudo, depende da cidade, né? Eu, os meninos, todo mundo trabalha na cidade, estuda. O Lucas estuda. Então, se a gente mudasse pro mato, ficaria mais complicado pra eles, né? Eu até que não, porque eu poderia... É... Sair do serviço e ficar só lá no mato. Mas, pra eles, fica complicado. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Já tá de tardezinha, né? Que nem eu falei, então... A única pena, pessoal, é que esse lugar aqui não é uma... Uma propriedade da prefeitura. Então, a prefeitura não cuida aqui. A não ser roçar, né, os matos. Mas, olha pra ver, esses... Morumentos aí, estão todos... É... Caindo, estragando. E... Ninguém cuida, é uma judiação, olha. Esses muros aí... Aquele coreto lá na frente, os postes. Olha aqui esse poste. Olha que judiação. As lâmpadas, todas quebradas. E tem esse poste, olha, de fora a fora. Na rua inteira aqui, ó. Cheio desses postes. Mas, só que tá tudo deteriorado, né? Porque ninguém cuida. Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho o bosque aqui. Já que a gente desce lá. Lá na fonte, pra eu mostrar pra vocês a... A bica d'água linda que tem lá. Olha, pessoal, que delícia. Ficar aqui. Nossa, eu sou suspeita por falar. Não gosto demais disso. Demais da conta. Ficar no meio do mato assim, sabe? E aqui, ó. Olha que gostoso. A gente vim aqui fazer um piquenique. Ah, é muito bom, viu? Muito bom esse lugar. Ali a rua ali contorna lá, ó. Lá por trás e sai lá na fonte de novo. Mas, eu vou voltar pro mesmo lugar que eu vim. Aqui tem uma escadinha. Tudo que é abandonado, né, gente? Em outra hora, em outra época, isso daqui era cuidado, sabe? Era tudo cuidado. Na década de 80, 90. Isso daqui era tudo bem cuidadinho. E eu sei porque era a época da minha juventude e a gente vinha muito namorar aqui na fonte. A moçada gostava de vir namorar na fonte, sabe? Então, eu lembro que era tudo iluminado. Tudo bem gostoso, né? Ali, ó. Alguém colocou uma casinha ali de... Não sei se é de passarinho, sei lá o que que é isso. Tipo um nin. Tem alguma coisa escrito lá, mas eu não consigo ver. Show! Show de bola! Tem aquele bambuzinho que a turma tira a vara de pescar. Aqui tudo é aquele bambuzinho, ó. Tem um portão ali que entra lá. E olha, pessoal, o que eu falei pra vocês, ó. Aqui tá até caindo, ó. Derrubaram o muro que tinha aqui. Que era daquele murinho ali, ó. De fora a fora. Ó. Caiu tudo. Vai acabar tudo e nada isso daqui, viu, gente? Que judiação, olha. Os postes. Esses postes não é tão antigo. Tão bonito, gente. Olha aqui que trabalhado. Tá vendo? Tem uma... Uma rama aqui. Tipo uma rama de flor. É... Fazendo um círculo no poste, ó. Esse pó dela e as folhas. Um trabalhado incrível. Incrível. Coisa linda mesmo. E é uma judiação, né? Está assim tudo acabando. E tem esse postinho pra todo lado, ó. Aqui, lá em cima. Olha o coretinho. Esse coretinho, gente, era coberto por... Aqui, em Minas, a gente fala primavera, né? Ainda tem os pés de primavera, ó. Tá vendo? A gente fala primavera. Tem gente que fala... Fala Burgenville, parece? Burgenville, sei lá. Mas, aqui, ó. Tinha um... Tipo um... Tipo um... Como chama aquele negócio, gente? De pergolato. Por cima do coreto. E a primavera tomava conta, né? Porque ela é uma trepadeira. E tampava tudo. O coreto. Então, ficava sombra. Ficava de sombra. Agora tá tudo de ação. Tudo destruído. A primavera ainda tá aí, ó. Só que o pé dela é muito velho, né, gente? Então, ela tá... Ela tá tipo... Ó. O pé é muito antigo. Ela tá meio feia, mas... Ela tá aí, firme e forte. A nossa linda fonte São Cremente de Jacutinga. Olha que maravilha. Essa água aqui, pessoal... É... De mina. E olha. Ó. Que maravilha. A milha já pegou aqui. Já encheu as nossas garrafas. Indústio, torneirona. E o pessoal vem aqui pegar... Pegar a água direta aqui. A cidade inteira. Ali, ó. Proprietário. Irmão Safaele. Lembra que eu falei pra vocês que aqui não é da prefeitura. É uma... Uma propriedade particular, mas que todo mundo... Usufrui. Preserve a natureza e protege... E proteja as nascentes para poder continuar bebendo esse líquido precioso. Verdade mesmo. Antigamente, ficava jorrando direto, sabe? Depois resolveram colocar as torneiras. Mas todo mundo vem aqui pegar água. Olha aqui. Que lugar mais gostoso. Então, é isso aí. É dos irmãos Rafael. Ô, irmãos Rafael. Se vocês pudessem restaurar esse lugar... Ia ficar tão lindo. Ali o Willian ali. Tá esperando eu pra nós... Nós vamos lá no lago agora, pessoal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Já pegou nossa aguinha? Já. Fala oi pro povo aí. Oi. Ali, ó. Nós pegamos só aquilo ali, ó. Só um garrafão de cinco litros. Cinco litros? Não. Três litros. É só pra pôr na geladeira mesmo, pessoal. Porque pra tomar assim, direto, a gente tem a talha, sabe? A gente gosta da talha. Agora, pessoal, já a gente vai dar um pulinho ali no lago. Pra eu mostrar pra vocês uns peixes que tem ali maravilhosos. É só ver se a gente consegue ver eles, né? Mas eles... Ah, eu devia ter trazido o Willian Pão pra nós jogar pra eles. Enquanto já entrar aí o pãozinho, eles vêm na beira do lado. Esse hotel que vocês estão vendo aí, ó. É o Hotel Primavera. Um antigo hotel aqui também da nossa cidade. Lindo hotel. O lago é aqui mesmo, pertinho da fonte. As fontes são crementes. Ó, tá lotado de carro, pessoal. O povo gosta de vir aqui, sabe? Traz as crianças pra brincar no parquinho. Outros ficam brincando no lago. Nossa, não tem onde estacionar. Então, é nóis, vai, Willian. Não tem onde estacionar, e agora? Nossa, será que ali dentro tem? Não sei. Ali é vaga pra idoso. Ah, não tem não. Não? Não. Ali é... Não, ali é idoso. Vou virar, nóis estaciona lá pra trás. Nóis vem a pé. Nossa, não tem também. Aqui no lago, gente. É o lugar onde domingo à tarde as pessoas vêm, sabe? Sentar, conversar, as crianças vêm brincar. Olha aqui. Aqui é um parquinho. Parquinho onde tem as crianças. As crianças vêm brincar aqui. Muito brinquedo. Muitas crianças. Pra cá tem pista de skate. Quadra ali de jogar bola. Aqui é uma pista de skate. Lá no fundo, uma clara. Logo ali na frente tem um lago, né? Eu vou lá mostrar pra vocês. Aqui tem um barracão, ó. Onde tem shows. Quando tem algum evento na cidade, é nesse barracão aí que faz. Vamos ver o parquinho. Olha, pessoal. Ali é uma pista de skate. Olha aqui quanto canarim. O polvo coloca piedra ali, ó. Olha quanto canarim que vem comer. Coisa mais linda. Aqui, ó. Assustado. Olha que foto. Ali, Willian. Olha o ar todo no narco. Olha, gente. Que belezinha. E eles são mansinhos. Que eles são acostumados com a turma. São acostumados com a turma aqui. O dia inteiro aqui. Olha que coisa mais linda. Chegando mais, ó. Olha. Que belezinha. Chegando mais. É o lago. É imenso. E tem a pista de caminhada e a de bicicleta, né? De cicrilo. E olha os peixes ali, ó. Estão vendo? Vou tentar chegar mais perto. Olha, gente. Eu tô vendo um sete aqui, ó. Onde? É, eles tão longe. Não dá pra ver direito. Vê se vai, né? Ali, pessoal, ó. Vamos ver se consigo aproximar mais. Olha, laranjão. Que lindo. Tá pé. Ali é o laranjão, tá bem? Tá. Tá aí. Devia ter mais atividades a mais para fazer. É, precisava mesmo. Tem que ter também uma lanchonete por aqui, para o povo comer alguma coisa. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é. É. É, 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 é. É. É, é. É. É, é. É, é. É. É, é. É. É, é. É, é. 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 Olha aqui o Rio, como abaixou. Olha como gada abaixou aqui. É mesmo. Deixa eu ver se é nosso jeito. Nossa. Baixou, não é baixou. Tá dando até a prainha ali, ó. Eles viram de ponta cabeça pra pegar peixe. Eu não sei. É. Pegar peixinho pra comer lá. Não pode dar uma vovó pra matar. Não, é pegar peixinho mesmo. Olha lá. Olha lá, cadê a cabeça? Caçando peixinho. Eles vão dormir, ó. Estou subindo tudo na mar. Pessoal, vou terminando aqui esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, deixa o joinha aí, tá? É, Wira. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.